Mais uma vez aqui no canal Luiz Felipe Pondé, este filósofo, escritor, ensaísta brasileiro que já apareceu aqui no canal diversas vezes por suas opiniões, digamos, controversas, polêmicas a respeito de sofrimento de animais, a respeito de veganismo. E não é que ele aprontou de novo. Eu vou contar essa história já, mas por favor, curta, inscreva-se ou curta e siga, dependendo da plataforma, tá? Mas faça esses movimentos, porque realmente ajuda bastante. Então, é um pequeno vídeo lá no canal do Luiz Felipe Pondé, onde ele fala especificamente, ele responde, na verdade, a uma pergunta de uma pessoa que segue ele, que a pergunta é bem simples. É assim, ó, por que o sofrimento dos animais não é a sua pauta? E aí, então, ele começa a falar sobre isso. E eu quero destacar alguns pontos aqui e comentar a respeito. Primeiro, ele começou assim, ó. Essa pergunta me parece um fruto imediato do que eu considero modas de comportamento. Já começou assim, né? Vamos lá. A natureza é uma máquina de sofrimento. Em absoluto, não existe ninguém, a não ser os malucos, que são a favor do sofrimento dos animais. Mas eu acho que caberia a pergunta, talvez, a um leão, se ele é a favor do sofrimento dos animais. Fecha aspas. E se você acha que já tá ruim aqui, aguarda aí. Cara, é pé de pondé, pé de preguiça, né, cara? Que preguiça gigante de falar sobre isso aqui. Mas da mesma forma, repetindo aqui mil vezes já, mas sempre tem gente nova no canal. E é bom a gente relembrar também essas perguntas rasas, assim, porque tem muita gente que realmente tem essas dúvidas, né? Me surpreende muito o pondé até hoje lançar essas coisas, né? Lançar outras coisas que ele falou aqui, que eu já vou comentar com você. Mas, enfim, de qualquer maneira, cara, a gente não copia o leão em tudo, né? O leão não é um animal racional. Então o leão não é a favor ou contra o sofrimento dos animais. Ele simplesmente come porque ele precisa daquilo pra sobreviver, né? Comparar o ser humano com o leão, qual que é o sentido dessa colocação? Note que ele começou respondendo uma pergunta, por que é que o sofrimento dos animais não faz parte da pauta dele? E aí ele fala, é, a gente deveria perguntar pro leão se ele é a favor dos sofrimentos dos animais. Na verdade, a pessoa perguntou pra você, pondé, porque você não se importa com os sofrimentos dos animais, né? Sendo um ser humano, sendo um ser humano teoricamente pensante, não dá pra passar essa pergunta pra um leão, né? Um caracol, sei lá, um peixe, entendeu? Quando a pessoa pergunta isso, ela tá interessada em debater ética, em debater filosofia, exatamente o que você propõe. Mas vamos lá, ele falou mais coisa, ó, abre aspas, pessoas comem alface. Imagina se um dia, como recentemente saiu um artigo muito louco na mídia inglesa, que vegetais também se comunicam, plantas também se comunicam, sofreriam. Eu imagino que as pessoas que acham que ser contra o sofrimento dos animais significa só comer plantas, acabariam comendo o próprio corpo, porque seria a única forma de impedir sofrimento a si mesmo. Fecha aspas, e ele falou desse jeito, acho que ele quis dizer impedir o sofrimento a outros, né? Sei lá. Eu acho as falas do pondé muito travadas, muito truncadas, assim. Ele lança umas coisas, umas frases de efeito, mas no fundo não quer dizer nada. Na maioria das vezes, é lógico que em outros assuntos, né? Mas nessa frase que eu li aqui especificamente, você vê como o negócio é jogado, assim. Mas a gente pegou, né? O que ele quis dizer. Ele quer dizer, e ele vai voltar nisso aqui, então vou deixar pra responder de uma forma mais completa no final do vídeo. Mas ele quer dizer assim, como é que as pessoas vão fazer, né? Essas pessoas que só comem alface, né? Ele tá se referindo de uma forma pejorativa aos veganos ou às pessoas que não consomem nada animal. Como que essas pessoas vão fazer se realmente a ciência provar que as plantas sentem dor, né? Ele já quer dizer aqui que, falou de um artigo que saiu, que as plantas se comunicam, que as plantas isso e aquilo. Ele, como alguém da academia, ele sabe que um artigo sair... Eu nem vi esse artigo, pra falar a verdade, mas de fato, já saíram artigos sobre isso e não foi um. Pelo menos uns dois, três eu já vi. Alguns muito antigos, inclusive, dos anos 60, 70. E ele, como alguém da academia, ele com certeza sabe que um artigo lançado não é prova de nada, né? Teria que ter vários e vários e vários. E aí ter aquele artigo de metadados e ser conferido por outros cientistas. O que a ciência tem hoje é que as plantas não sentem dor. Então pode ficar tranquilo. As plantas não têm cérebro, não têm sistema nervoso central. E dor é uma experiência que as plantas não têm. Mas e se... Eu vou responder no final desse vídeo. Mas e se a ciência provar daqui a um ano, daqui a um mês, que as plantas sim sentem dor de outras formas, né? Não por um cérebro e tal, mas sentem dor. O que eu faria? Eu já vou chegar lá, vou responder no final do vídeo, mas eu quero fazer outros comentários sobre outras frases dele. E já adianto que não seria com o meu próprio corpo. Daria pra comentar isso aí. Então seguindo no vídeo, ele falou assim, ó, abre aspas. Como alguém da academia, mais uma vez, alguém estudado aqui, né? Alguém que fez cursos aí na USP, leciona em universidades, né? Tem cursos internacionais também. Um cara muito letrado. É estranho ele propagar uma coisa dessa. Ele falar que existe o sofrimento das plantas. Sendo que a ciência não diz isso. Diz o contrário, que não existe. Ah, mas saiu artigo lá na mídia inglesa. Tá, mas um artigo que saiu não quer dizer nada. Ele sabe disso. Mas ele tá dizendo que existe o sofrimento das plantas. Eu acho que ele tem convicção disso, né? Não quer dizer que a ciência fale isso. Vamos continuar aqui, ó. Abre aspas. Esse discurso sobre sofrimento dos animais, às vezes me parece um discurso um pouco teenager, sabe? É claro que as pessoas podem gostar de comer isso ou aquilo. O que eu critico normalmente são aquelas pessoas que acham que porque só comem alface, são superiores moralmente às outras. Fecha aspas aqui, né? Então, na verdade, nesse ponto até concordo com o Pondé, né? As pessoas que só comem alface, os veganos, seja quem for, né? Pessoas que se consideram superiores e humilham outras por qualquer motivo que seja. Seja porque fez mais faculdade que a outra, seja porque se acha mais inteligente que os outros. Qualquer pessoa que faça isso, que se sinta superior às outras, tá errada mesmo. Então, se o Pondé quiser criticar os veganos que se acham superiores, né? Esse grupo que ele encontra aí, aí ok. Eu até concordo também. Em outro momento, ele falou assim, abre aspas. Eu até que gosto dos bichinhos, tenho cachorros. Aí ele falou um papinho assim, mas ele foi bem enfático em falar bichinhos, né? Eu até que gosto dos bichinhos, sabe? Assim, bem provocativo mesmo, né? Bom, mas acho que era a intenção, né? E agora o comentário final, tá? Então, ele falou assim, ó, abre aspas. Eu espero que pessoas que só se alimentam de coisas que não têm a ver com animais, eu espero que um dia, como eu disse há pouco, fique provado que plantas também sofrem. Onde você vai parar? Fecha aspas. Então, agora eu vou dizer aqui o que eu faria se a ciência comprovasse realmente que as plantas sentem dor. Eu continuaria sendo vegano. Porque se a intenção é minimizar o sofrimento, seja ele de plantas, né? Esse hipotético de plantas ou de animais, então comendo diretamente as plantas, já que a gente não sobreviveria se não comesse nada, né? Ao contrário de algumas pessoas que dizem que dá pra sobreviver sem comer nada, eu não acredito nisso. Então, comendo diretamente as plantas, a gente estaria infringindo menos sofrimento ao ambiente, ao planeta, do que se a gente comesse animais. Porque pra criar animais, a gente tem que matar, entre aspas, aí, toneladas e toneladas de plantas ali pra alimentar uma vaca por 4, 5 anos, pra depois ir lá e matar a vaca também. Então você estaria matando todas as plantas que a vaca comeu durante a vida e a vaca também. Então, Pondé, respondendo, se a ciência provar realmente que as plantas sentem dor, tá aí mais um motivo pra você ser vegano. Eu fico por aqui, por favor, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Pondé também pode se inscrever se quiser pra aprender um pouco mais sobre o veganismo. Eu volto em breve. Um grande abraço. Tchau.